Laurisson, para a gente começar essa conversa de uma forma bem básica, para a gente nivelar todo mundo, explica para a gente o que é uma chuva de meteoros e por que ela acontece. Bem, vamos lá. Vamos começar por que ela acontece. A gente tem, durante a formação do sistema solar, vários tipos de corpos se formaram, alguns conseguiram completar a formação, como é o caso dos planetas rochosos e os planetas gasosos, mas uma série de outros corpos internos aqui do sistema solar, eles não conseguiram completar essa formação. Então, a gente tem uma grande quantidade de asteroides, até de planetas anões, que ficam em órbita do Sol, que estão junto do Sol. Eventualmente, eventualmente, esses objetos, esses asteroides... Tem alguém querendo participar aí, né? Pessoal, ao vivo, é isso aí, tá? Agora tá mudo, Laurisson. Quem tem cachorro em casa sabe como é a situação, né? E eu tô aqui na área de casa, tá? Tô aqui na penumbra, mas eu tava até comentando com o Zurita, né? Deve ser algum ajuste aqui da câmera do notebook, porque mesmo usando a iluminação aqui mais próxima, ele fica sempre com esse aspecto escuro. Mas retomando, a gente tem a formação do sistema solar, né? Esses asteroides, esses corpos menores, e eles acabaram gerando ao longo do tempo uma sinuca espacial, né? Muitos asteroides colidiram, fragmentaram, isso foi lançando poeira, foi lançando... gerando mais asteroides, asteroides menores. Isso gerou realmente um caos nos primeiros momentos do sistema solar. Então, muitos asteroides bombardearam a Terra, né? A gente consegue ver o registro disso na Lua. A Lua tá cheia de crateros, cheia de marcas de impacto. Isso também aconteceu na Terra, mas por conta das mudanças, né? Climáticas, de relevo, essas marcas foram apagadas, esses impactos. Então, com o tempo, o sistema solar foi ficando mais calmo, mais habitável. Mesmo assim, a gente ainda tem algumas surpresas. A gente tem, vez por outra, algum asteroide que passa perto da Terra e, vez por outra, algum cometa também passa perto da Terra. Então, a gente vê a exuberância dos cometas com a cauda, com o lançamento daquela poeira toda no espaço e aquela poeira não desintegra, não some. Ela continua na órbita original daquele cometa. Ela continua acompanhando aquele cometa. Ou então, algum asteroide que lança fragmentos no espaço, essas partículas vão continuar acompanhando também o asteroide. Então, o que acontece? Se eu tenho algum cometa que passa próximo à órbita da Terra e ele está lançando essas partículas no espaço, eventualmente, essas partículas poderão colidir com a atmosfera da Terra. E, ao entrar na atmosfera da Terra, por conta da alta velocidade, eles vão acabar se tornando plasma, vão acabar brilhando e a gente vai ver o fenômeno luminoso, né? Que é chamado de meteoro e que popularmente a gente conhece como estela cadente. Então, basicamente, quando eu tenho uma grande quantidade dessas partículas que parecem vir de uma mesma direção, seguindo uma mesma órbita e acontece em datas definidas, em intervalos de datas definidas, eu considero uma chuva de meteoros. E aí